Boa noite galera, salve-se! O Wagner buscou a segunda a 1x1 O jogo é equilibradíssimo, pessoal 2 esferas, 2 jogos equilibrados Ninguém pode vacilar O Wagner está nas par O Marildo está nas imp, galera O 15 está colado aqui Lembrando sempre que é castigo simples, pessoal Estamos pela quinta rodada Sexto campeonato de Sinuca, Jardim Palmas Londrina, Paraná, pessoal Lembrando sempre que temos Com apoio e patrocínio de Rob Stofado Garfilme, Zetec Manutenções de Bombas Erick Manutenções RPM Ficha Luz Garfilme, galera Tchau, gente! Vire com Deus! Tchau! Salve, galera! Que é Paulo do canal Amigos da Sinuca de Londrina, pessoal Vai jogando agora na mesa Amarildo versus Wagner, pessoal Jogo equilibradíssimo, hein, pessoal O Marildo venceu a primeiro Wagner buscou a segunda E deu negro, hein, pessoal Tá um a um Lembrando que nós estamos na quinta rodada Do sexto campeonato de Sinuca Jardim Palmas aqui de Londrina, pessoal Vocês estão também no Facebook E no Instagram, galera Lembrando que vocês entram lá no YouTube Se inscreve Amigos da Sinuca de Londrina, pessoal Lembrando sempre Que esse campeonato tem o apoio Patrocínio de Rob Stofado Garfilme, Zetec Manutenções de Bombas Erick Manutenções E RPM Fechadores, pessoal Entra lá no canal Se inscreve Amigos da Sinuca de Londrina, hein, pessoal Vamos fortalecer o canal, hein, pessoal Lembrando que o canal faz um pouco tempo Foi criado, vai pra três meses Já estamos com quase 200 seguidores, hein, pessoal A meta até o final do ano É de passar e sair de mil, hein, galera Quanto mais visibilidade tiver Mais patrocínio Nós vai ter, pessoal Nos próximos torneios de campeonato, hein Vamos fortalecer o canal, pessoal Vamos divulgar entre os amigos e os familiares E não se inscrevam, hein, galera Também lembrando sempre Que vocês podem acompanhar pelo Facebook E pelo Instagram, hein, galera Agora é Amigo versus Wagner, galera Amarildo, Taranzinho, Wagner Ambos pais, galera Hoje é tenso O piso está colado aqui em cima Está um a um Um versus essa Faz dois a um, hein, Wagner 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 vai pagar uma bola ali, ó Vai chamar aqui o três está na boa Que vai dar o trevo Do Amarildo, pessoal É muito inteligente Vamos ver se o Amarildo consegue sair Ficou sinucado ali agora Agora a gente vai apagar a bola aqui em cima também Descartou aqui, ó Vai apagar a menor sempre Lembrando, pessoal Que é a menor bola da mesa, hein, pessoal Muito simples O jogo está em aberto com os dois, hein, galera O quinze está colado O Wagner tem duas bolas ali agora Tem uma dez e duas, hein, galera O quinze está aqui em cima colado O Amarildo está com um onza ali embaixo, pessoal O jogo é tenso e equilibradíssimo, hein, pessoal Não pode vacilar Quem vacilar tem esse gol, hein, pessoal Um a um Terceira partida entre Amarildo e Wagner, pessoal Tá, um a um Quem ganha essa agora Faz dois a um, hein, pessoal O jogo é tenso, equilibrado Wagner por tempo Tô com uma pregada ali no Amarildo Vamos ver se ele vai conseguir sair É... A bola passou, hein, pessoal Passou E o futebol é aqui, ó Vamos ver se ele vai querer É do básico, hein, galera O jogo é equilibradíssimo, hein, pessoal Ele tentou dar um prego ali no Wagner Mas o quinze passou um pouquinho Na linha de gol, não O Wagner jogou lá embaixo O gol 12 Deu um prego no Amarildo, hein, pessoal Jogada de mestre, hein, galera Jogada pra Cuidar a partida, hein Se o Marido não conseguir sair dessa sinuca Se cumprir, hein, pessoal Jogada muito inteligente Não quer que o Marido vá aprontar O Marido tentou esconder a bola Atrás do quinze, pessoal Mas não levou só A bola ocorreu um pouco mais Se acerta essa jogada O Marido Ficaria na vantagem Agora o Wagner tem a chance De executar a parada, hein, pessoal Ele matou lá Ajeitando aqui Preparando por quinze, hein, pessoal É, o Wagner tem tudo Pra executar essa parada Se executar Vai ser dois Ou vai ser o Marido, né O Marido Agora o Marido Não dou muita Tortura Vai ser mais simples É isso aí, galera ...ese executou O Marido 2 A Marido 1, galera É isso aí, pessoal Entra aí e deixe de comentar E deixe da barata aí, galera OK? O Marido 1 O Marido 2, pessoal Disputados, hein, pessoal Amém.